Os Jesuítas, por Malachi e Martim. Tradução de Luís Carlos do Nascimento Silva. Editora Recorde. À Nossa Senhora de Fátima. PRIMEIRA PARTE A ACUSAÇÃO CAPÍTULO III PAPA BRANCO, PAPA NEGRO Sob certos aspectos, a reunião realizada em meados da primavera de 1981 tinha a aparência de milhares de reuniões de diretoria que tinham lugar naquele mesmo momento em todo o país livre do mundo. Por trás de portas duplas de painel de vidro, realizava-se uma conferência entre sete homens. Uma pasta cheia de relatórios estava diante de cada homem. Ao alcance de cada um deles, uma garrafa de água com um copo como tampa. Com licença de milhares. Qualquer pessoa que olhasse por acaso poderia ter dito que os homens ali reunidos estavam absorvidos no tipo de discussão abafada mas livre, típica de reuniões de diretoria em toda parte. Mas aquilo não era o tipo de reunião a que a maioria das pessoas assistia, ou mesmo espiava através de portas de painéis de vidro fechadas. Aquela sala de conferências ficava no terceiro andar do Palácio dos Papas, na colina do Vaticano. As pastas com relatórios eram de damasco vermelho, adornadas com a tiara e as chaves em ouro. Do lado de fora da porta, um secretário e dois guardas suíços como uniforme tradicional estavam a postos, para evitar todos os intrusos. Sentados à mesa de conferência estavam o pontífice da Santa Igreja Católica Romana e seis de seus mais poderosos cardeais, os que movimentavam e agitavam o Vaticano, uma pequena amostra de sua mais temida força. E o assunto da discussão entre eles era a vida ou a morte da Sociedade de Jesus, em outras palavras, se a ordem chafiada pelo geral Pedro Arrupe devia ter permissão para continuar agindo como vinha fazendo, ou ser reorganizada e reajustada de acordo com os desejos de três papas, repetidos com frequência, ou ser oficialmente liquidada pelo poder e sob autoridade do Papa João Paulo II. Em teoria, o Papa não tinha que se reunir com ninguém para tomar uma decisão quanto a essa questão. Sobre isso de que se reuniria, eles estavam a viver com as guerras. Em seus cowboys, todos os outros titulares de cargos, inclusive os seus cardeais que se achavam à sua volta naquela reunião, eram nomeados por ele. E, muito embora só ele, de todas as mais altas autoridades da Igreja Católica Romana, seja eleito, uma vez realizada essa eleição, seu poder — o poder do papado — desce até ele vindo diretamente de Deus. Como sempre acontece com o poder, entretanto, teoria e princípio são uma coisa, e realidade é outra. Todo papa tem que ser suficientemente forte para ter nas mãos o poder que lhe é conferido, e para usá-lo. Qualquer pedaço desse poder que ele não assumir será, certamente, usurpado e usado por terceiros. Naquele início de primavera de 1981, por exemplo, João Paulo já havia sentido o efeito, em primeira mão, do enorme poder que havia sido concedido cumulativamente, ao longo de séculos, ao geral da Sociedade de Jesus. Tão grande é esse poder em Roma e no mundo em geral, e tão amplamente reconhecido, que aquele que exercer o cargo de geral jesuíta também dita em o título oficioso de Papa Negro. Negro, neste caso, não tem por finalidade indicar uma ameaça de qualquer natureza. É o simples reconhecimento do fato de que, como muitos outros jesuítas, o poderosíssimo geral da Sociedade sempre se veste com trajes pretos, em contraste com as tradicionais túnicas brancas do poderosíssimo Santo Padre, há, também, uma autoridade romana que é chamada de o Papa Vermelho, o cardeal que chefia a todopoderosa Congregação para a Propagação da Fé, agora conhecida como Congregação para a Evangelização dos Povos, congregação essa que tem despesas enormes e consome boa parte do orçamento anual do Vaticano. Há quem dê a entender que vermelho, neste caso, refere-se à tinta vermelha. Na verdade, porém, o título é uma tirada do chapéu romano para a realidade de que o dinheiro sempre concede algum tipo de poder. Outro exemplo iria surgir naquela mesma reunião, se tivessem a oportunidade, pelo menos três dos seis cardeais aquela mesa com João Paulo II iria andar ao seu Papa uma lição de poder romano. Romanità, é como esse determinado tipo de poder é chamado. É axiomático que qualquer Papa que espere ser bem-sucedido tenha que observar pelo menos duas coisas, ter vontade de ferro e a ser perito em Romanità. A Romanità se apoia sobre um princípio básico, conquitando regi turmundus. Se você puder estar mais preparado do que todos, poderá governar a todos. A marca do contraste da Romanità é a moderação na ação e em todas as formas de expressão. É, de certa maneira, o poder em sussurros. São essenciais, para ela, o senso de oportunidade excumado com paciência, uma implacabilidade que exclua a hesitação de emoções, e uma quase messiânica convicção de sucesso final. Poucos nascem com ela. A maioria dos romanos autênticos que florescem tem que aprendê-la com o correr do tempo. Apesar de toda a sua força de vontade, João Paulo não chegou a papada um perito em Romanità. E tempo era o único produto de base que a situação na Polônia e na Nicarágua não lhe davam. Na reunião daquele dia, sua santidade estava sentado à cabeceira da mesa, em sua túnica branca, como um homem cuja força robusta e exuberante estava claramente contida, claramente controlada para não explodir. Aos 61 anos de idade, aquele primeiro papa polonês era uma personalidade em ascendência pessoal, respirando empreendimento, envolta num carisma pessoal, já uma figura que era matéria-prima para os meios de divulgação. Com o poder do papado por trás dele, teria dito à maioria, que prelado de sua igreja poderia fazer-lhe frente. Romanità ou não, Carol Ogila é um homem sagaz. Claro, olhando para os seis cardeais sentados à sua direita e à sua esquerda, vestidos com todos os paramentos vermelho-sangue, ele compreendia onde cada col se colocava não só naquela questão da sociedade de Jesus, mas na questão de toda a sua estratégia papal. Na cadeira imediatamente à direita do papa, sentava-se doutrina o cardeal encarregado de supervisionar a pureza da doutrina católica romana em todo o vasto e variado mundo da Igreja. Um bávaro de fisionomia suave, experiente em absoluto simplório, doutrina era um teólogo profissional com toda a confiança do clero intelectual. Aos 55 anos, seus cabelos estavam inteiramente brancos e ele era o mais moço dos presentes. João Paulo sabia que doutrina daria, sempre, o seu apoio total à vontade papal. E o mesmo aconteceria, sabia ele, com propaganda. O cardeal responsável por divulgar o catolicismo entre os povos não católicos da África e da Ásia. Propaganda era um brasileiro descendente de italianos, que aparentava ser mais velho do que seus pares, e parecia um santo. Alguns diziam que ele era simples como uma pomba e não tão esperto quanto uma serpente. Talvez isso acontecesse porque seus colegas cardeais nunca sabiam o que esperar dele. Apesar de sua franqueza e simplicidade de estilo, propaganda era conhecido por lançar granadas em discussões, com uma desconcertante precisão de mira. O último aliado do papa João Paulo na sala de conferências, naquele dia, era clero. O cardeal na chefia da congregação, ou setor, encarregado de todos os clérigos diocesanos católicos. Dos três cardeais restantes presentes à reunião, um deles não deveria ficar obrigatoriamente contra o papa — mas tampouco obrigatoriamente a seu favor — Vescovi. O cardeal que supervisiona todos os bispos católicos, era um mestre em Romanitá. De maxilares largos, astuto, jovem apesar de todos os seus sessenta e oito anos de idade, Vescovi chegou, certa vez, quase a ser eleito papa. Ele sabia como obter um preço pelo seu apoio. Poderia colocar todo o poder do lado do papa, se fosse atendido em outras coisas. Religiose. Como supervisor do Vaticano de todas as ordens religiosas de homens e mulheres, um argentino de sangue italiano, deveria, era quase certo, opor-se a João Paulo. Era íntimo de homens em altos cargos que não gostavam de qualquer papa que balançasse o seu barco, e de homens em lugares secretos que não desejavam triunfo algum para o papado em geral e abominavam aquele papa em particular. Da cabeça bem penteada aos imaculados punhos franceses brancos presos com abotoaduras requintadamente caras, religiosidade dava a aparência de um homem dedicado a uma toalete ascética. O homem mais poderoso que se sentava àquela mesa, fora do próprio pontífice, era Stato. Cardeal secretário de Estado para o Vaticano. Stato era o oposto do papa em tudo. Cardeal secretário de João Paulo. Enquanto João Paulo era robusto e atlético, Stato era um italiano nortista baixinho, de rosto encavado, de óculos, que era tão magro, que o apelido que se usava pelas suas costas era de caveira. Sua pele pálida parecia quase sem sangue, e o contraste dela com a vermelhidão de seus lábios e suas orelhas fazia com que parecesse que, em todos os seus 37 anos de diplomacia do Vaticano, ele tivesse recebido de frente um perpétuo vento com fator de resfriamento igual a zero. De toda a sua geração, Stato fora o único que conseguira certa intimidade e acesso com relação aos líderes da União Soviética e dos seus países satélites. 2 – Parece que seus laços soviéticos eram como o seu físico, eram pequenos e pálidos, se comparados aos entendimentos soviéticos que aquele papa eslavo já havia feito. Mas o uso hábil da Romanità pode transformar pequeninas penetrações em grandes vantagens. E de qualquer modo, do ponto de vista de Stato, era mais provável que o reinado daquele papa ainda estivesse começando. 2 – Conctando regitur mundus. 3 – O interessante é que aquela reunião não tinha sido solicitada pelo papa, mas por um ou dois dos cardeais presentes, a fim de que pudessem aproveitar aquilo que, nas delicadas casas da Romanità, seria chamado de esclarecimento sobre os planos do pontífice para os jesuítas. E assim, mesmo enquanto o padre branco abria a reunião com uma exposição de esclarecimentos que durou dez minutos, o padre negro, Pedro Arrupe, parecia uma presença efetiva, um invisível oitavo homem à mesa. Aquele basco de corpo franzino, nariz aquilino, de setenta e três anos de idade, era conhecido pessoalmente por cada um daqueles sete homens. Não era amado por nenhum deles. Era considerado, por alguns, um aliado de muitíssima utilidade, e detestado por outros, que o consideravam um inimigo muitíssimo perigoso. Sua santidade havia aprendido a temê-lo. Ao explicar o que pensava sobre a Sociedade de Jesus, João Paulo fez suas observações principalmente em torno dos cabeçalhos de fidelidade ao papado e propagação da autêntica doutrina católica romana. Quando o papa terminou, religiosi deixou claro o seu ponto de vista. Como de praxe, ele se chocava quando o pontífice. Afinal, aquilo que o Santo Padre encontrara de defeito nos jesuítas podia ser encontrado em muitas outras ordens religiosas de homens e mulheres — franciscanos, carmelitas, dominicanos, padres irmãs Maricno, os padres colombianos irlandeses, e assim por diante. E os mesmos defeitos também podiam ser encontrados nos bispos da América Latina e, mesmo, por toda a Igreja. Para ilustrar esse segundo argumento, religiosi citou dois dos exemplos mais óbvios. O ex-bispo de Cuernavaca, México, Mendez Arceu, começava seus sermões dominicais com a saudação de punho fechado da Internacional Comunista e gritava, Cuernavaca, sou marxista. E o venerável colega, Kardel de Evaristo Arnos, de São Paulo, Brasil, aproveitava todas as oportunidades para criticar severamente o capitalismo rígido e louvar a ideia de uma redistribuição da riqueza a fim de aliviar a pobreza endêmica. E o que dizer daqueles bispos franceses que insistiam em colocar o dia do nascimento de Karl Marx no calendário litúrgico oficial da Igreja, para ser celebrado ao lado dos aniversários de nascimento e morte dos santos e mártires da Igreja? E o que dizer da maneira pela qual os bispos canadenses se utilizavam da análise marxista da luta de classes quando discutiam a questão social? Religiosi estava certo de que seu venerável colega Vescovy, sentado ao lado dele à mesa, e encarregado de todos os bispos, poderia confirmar o que ele dizia. A religiosi poderia ter parecido que Vescovy ainda não tinha chegado à conclusão sobre onde estava a sua vantagem na discussão, mas isso foi uma interpretação errônea com relação a Vescovy. Vescovy tinha suas razões para não ajudar religiosi — boas razões. Depois de estato, Vescovy podia ser reconhecido como o mais poderoso cardeal da cúria do Vaticano. Encarregado da congregação dos bispos, ele podia — se quisesse — ter influência decisiva na nomeação de bispos centímetros toda parte, exceto em terras de missões. Lá, propaganda tinha voz importante. Mas Vescovy também era presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, uma posição da qual ela exercia uma influência enorme. Era notório que Vescovy compartilhava de uma opinião dupla com João Paulo, a de que a América Latina tinha que ser salva do marxismo, e que era a pouca diferença que existia entre os rematados marxistas e o grosso dos jesuítas, dominicanos, franciscanos e padres e freiras mariquinou. O que acontecer na América Latina? Dissera Vescovy há dois anos antes, e irá, humanamente falando, determinar o destino da Igreja no próximo século. Não, Vescovy não iria aceitar o convite que Religiosinha insinuara. A maioria daqueles bispos esquerdistas da América Latina tinha sido nomeada antes de Vescovy pôr as mãos nos controles das nomeações episcopais. Agora, Vescovy continuou calado. Pouco importa. Religiosinha estava perfeitamente preparada para defender os jesuítas, dizendo que eles estavam agindo em completa obediência aos bispos da Igreja que eram, como ele não precisava lembrar aos presentes, os sucessores dos Doze Apóstolos. O Concílio Vaticano II havia enfatizado o papel do colégio episcopal no governo da Igreja e na orientação do seu povo. O verdadeiro problema, segundo Religiosi, não estava nos jesuítas. Nem com os bispos, que estavam em campo celebrando, como apóstolos, o culto divino para suas dioceses, lutando corpo a corpo com problemas locais. Para Religiosi, o verdadeiro problema estava no fosso entre todos os 3567 membros do colégio episcopal e a Santa Sé. Religiosi evitou qualquer menção direta da pessoa de João Paulo II. Mas ninguém tinha qualquer dúvida quanto ao que ele queria dizer. Em sua análise, concluiu Religiosi, o governo e a autoridade de ensino da Igreja deviam ser normal e regularmente compartilhados entre o pontífice e o colégio episcopal. Talvez sua santidade permitisse que a reunião se voltasse para aquilo, que era o verdadeiro problema, a falta de coesão — na verdade, a dissensão e a desunião — que existia entre a Santa Sé e os bispos. De qualquer modo, porém, os jesuítas não deveriam ser transformados em bodes expiatórios de outros culpados de faltas mais graves — mais graves porque aqueles outros tinham uma responsabilidade maior do que dos jesuítas na Igreja Universal. Por franca que fosse a posição de Religiosi, e por profundamente contrária à do pontífice que fosse, toda ela foi expressa em termos aceitáveis para a Romanitá. Nada de gestos. Nada de sacudir dedos. Nada de erguer a voz. O mesmo aconteceu com a reação dos outros seis. Nenhuma emoção foi traída por um movimento nervoso, um retezar de corpo na cadeira, uma profunda enchida dos pulmões, um franzir de lábios, um franzir de testa. No máximo, um olhar poderia ser erguido para uma rápida olhada para o orador, ou para um amigo ou inimigo. E é claro que não houve clamor de pedidos para ser o próximo a falar. Em reuniões como aquela, a Romanitá estava na presidência, e naquela reunião, a Romanitá apontava seu dedo invisível para a doutrina, o teólogo profissional sentado à mão direita do papa de todas as maneiras, inclusive sua posição de supervisor da pureza na doutrina católica. Doutrina desejava lembrar seus veneráveis colegas das palavras do Concílio Vaticano segundo o descrever o colégio episcopal. Citou o documento do Concílio Vaticano sobre o assunto, o colégio episcopal deveria estar combinado, necessariamente e sempre, com o seu chefe que, no colégio, mantém na sua integridade o seu cargo de pastor supremo da Igreja Universal e de Vigário de Cristo. Em outras palavras, insistiu doutrina. Era uma distinção falsa a falar, como seu venerável colega acabara de fazer, do colégio episcopal como se ele fosse distinto e separado do pontífice romano. Mais exatamente, sem o pontífice romano não havia colégio episcopal. Ao contrário, a única distinção verdadeira que poderia ser feita era entre o pontífice romano e o colégio episcopal, que necessariamente incluía o pontífice romano. O pontífice romano podia agir sozinho. O colégio não podia agir sem o pontífice romano. Portanto, quaisquer bispos que estivessem em desacordo com o pontífice romano? E o venerável colega acabara de assegurá-los de que havia muitos. Estavam em desacordo com o colégio episcopal. Doutrina estava certa de que Vescovi tomaria as providências — porque, afinal de contas, aquilo era seu dever — para desentocá-los e chamá-los à ordem. Foi um belo golpe de defesa e ataque no jogo de Romanitá como não se via há algum tempo. Mas não houve sorriso de vitória ou um franzir de sobrancelhas de derrota quando a ponta da espada atingiu o adversário. E na verdade, doutrina ainda não tinha acabado. Quanto ao caso dos jesuítas, prosseguiu, era qualitativamente diferente do dos bispos. O colégio episcopal tinha sido criado por Deus. Os jesuítas tinham sido criados pelo pontífice romano. A ele, eles deviam sua existência e sua fidelidade. Estavam, agora, em estado de revolta, segundo sua santidade. Assim como um papa os havia criado, um papa poderia moderá-los ou, se necessário, acabar com eles. E aquela moderação ou extinção dos jesuítas era o assunto a ser tratado naquela reunião. O desafio de religiosia e sua santidade, para que deixasse a reunião sair de seu caminho, afastar-se da questão do problema jesuítico, tinha sido cirurgicamente amputado. Sem quase nenhum hiato na discussão, entretanto, Estato assumiu a defesa. Seu estilo foi muito mais indireto do que o de religiose. Estato lembrou aos seus veneráveis colegas que estivera com o atual santo padre nas duas reuniões de sua santidade com o negociador soviético, Anatolia Dansim, a mais recente das quais tinha sido no início daquele mesmo ano de 1981. Sua santidade havia dado aos soviéticos uma garantia de que nenhuma palavra ou ação, por parte de sua santidade, da hierarquia polonesa ao de líderes do Solidariedade, iria violar o Pacto Moscou-Válico ano de 1962. Estato não precisou explicar a seus ouvintes que, em fins da primavera de 1962, um certo cardeal Eugênio Tisserante tinha sido enviado pelo Papa João XXIII para um encontro com um prelado russo, um certo Nikodim, metropolitano, que representava o politiburo soviético do premier Nikita Khrushchev. O Papa João desejava ardentemente saber se o governo soviético iria permitir que dois membros da Igreja ortodoxa russa comparecessem ao Concílio Vaticano II programado para ser aberto no mês de outubro seguinte. O encontro entre Tisserante e Nikodim teve lugar na residência oficial de Paul Joseph Schmitt, na época o bispo de Médes, na França. Ali, Nikodim deu a resposta soviética. Seu governo concordava, desde que o Papa garantisse duas coisas, que o concílio que se realizaria proximamente não emitisse qualquer condenação do comunismo soviético ou do marxismo, e que a Santa Sé adotasse a norma, para o futuro, de se abster de todo aquele tipo de condenação oficial. Nikodim obteve suas garantias. O assunto foi orquestrado, depois disso, para o Papa João, pelo cardeal Gesunto Agostino B, até que o acordo final foi concluído em Moscou e executado em Roma, naquele Concílio Vaticano, bem como nas diretrizes da Santa Sé durante quase duas décadas desde então. Stato disse ter apenas duas perguntas a fazer. O Concílio Vaticano e dois Papas desde João XXIII tinham respeitado aquela garantia. Será que sua santidade também iria respeitá-la? E será que a sua hierarquia polonesa e os líderes do Solidariedade iriam respeitá-la? A pergunta que Stato não fez estava tão clara para todos, aquela luíra, que ele não precisou transformá-la em palavras, como poderia João Paulo II acusar os jesuítas pelo seu apoio a pensadores marxistas e guerrilhas comunistas na América Latina, sem condenar explicitamente o marxismo soviético e seus representantes comunistas. Sem, em outras palavras, violar não apenas o Pacto de Metis, mas a sua própria garantia a Dancinde que o Metis — nome pelo qual o acordo pouco conhecido era citado de maneira geral — seria respeitado durante o seu pontificado. A mensagem de Stato, então, era clara. Ele sabia, tanto quanto qualquer outra pessoa, que a sede jesuítica de se afastar do ensinamento católico podia ser censurada em termos que não iriam violar pacto ou acordo algum. Mas ele protegeria os jesuítas. Iria a sua santidade de brigar por aquilo. Ou chegar um meio termo? Provavelmente esperando que esta última opção fosse a escolhida, Stato assinalou que o geral Arrupe acabara de publicar um artigo demonstrando que nenhum católico, muito menos um jesuíta, poderia se apoiar na análise marxista da sociedade e da história humanas para decidir de que lado ficar na luta de classes. O cardeal secretário não salientou que Arrupe havia esperado mais de três meses, de 30 de dezembro de 1980 até 4 de abril, para publicar o artigo, ou que a escolha do momento parecia indicar que Arrupe tinha sido alertado para a questão que seria discutida naquela reunião muito privada. A defesa dos jesuítas por parte de Stato havia terminado, o que passou a fazer em seguida foi indicar sua disposição e sua capacidade de levar aquela luta sobre a Sociedade de Jesus diretamente à arena da estratégia papal. De aumentar as apostas, em outras palavras. Stato lembrou a todos os presentes que a sua função de secretário de Estado de Sua Santidade exigia que ele mantivesse relações cordiais, embora não oficiais, com os governos da União Soviética e do Bloco Oriental. Eram relações, quando muito, tênues, é verdade. Mas aquilo era muito melhor do que a posição de outros governos em relação à Fraternidade Socialista Soviética. A fim de manter aquelas relações, ele teria que se distanciar de qualquer declaração da Santa Sé a que ofendesse aquela Fraternidade. O aviso de Stato, sua ameaça de demissão e sua franca oposição, eram claros, e os outros sabiam que, por motivos próprios, João Paulo não queria provocar um pedido de demissão ou demitir Stato. Stato garantiu à sua santidade e a seus veneráveis irmãos que ninguém era essencial no vinhedo do Senhor, e que a decisão final cabia à sua santidade. Entretanto, até ali, Stato e seu cargo tinham sido de utilidade singular para a orientação e o fomento do solidariedade por parte de sua santidade — em todos os aspectos daquele difícil caso, políticos e materiais. Homens do nível daqueles presentes conheciam o papel de Stato em canalizar fundos do Banco do Vaticano através de canais neutros — companhias ou ding pertencentes ao Vaticano e a estrangeiros, por exemplo, e financeiras em países neutros nas quais o Vaticano detinha o controle acionário — para os cofres do solidariedade que estavam sempre ficando vazios. A posição de Stato no Vaticano o tornava membro o ex-ofício da PECA, a Prefeitura de Assuntos Econômicos do Vaticano. A PECA toma todas as principais decisões referentes ao movimento de fundos do Vaticano. João Paulo II, enquanto isso, como a maioria dos papas, não está à par da complicada da rede de financeiras em países neutros e companhias ou dingue dentro da ramificação do Banco do Vaticano. Estritamente falando, Stato podia evitar qualquer deslocamento sobrosa de fundos. E entretanto, se os planos atuais do pontífice dessem certo, haveria necessidade de muito mais dinheiro, e não menos, para o Solidariedade. Stato tinha apenas mais um comentário a fazer. Sua cooperação com Sua Santidade no último ano, na questão de fundos, havia adquirido um elemento de perigo. O governo italiano estava continuando sua investigação do escândalo que havia estourado no Banco Ambrosiano, de Milão, enviando ondas de choque por todo o mundo internacional das finanças. Fossem quais fossem as conseqüências, o banco ambrosiano e seu diretor, Roberto Calvi, que foram indiciado no escândalo de seu banco, tinham estado ligados àquele importantíssimo fornecimento clandestino de fundos ao Solidariedade. É claro que o secretário confiava em que tudo sairia bem para a reputação da Santa Sé e dos esforços do Santo Padre em favor de sua querida Polônia. Ninguém poderia duvidar da devoção que ele dedicava aos melhores interesses da Santa Sé e do Santo Padre. Era com esse espírito que ele fizera seus comentários anteriores sobre os jesuítas. Até mesmo a Romanità teve dificuldades em digerir uma assadura de ameaças políticas e financeiras que Stato decidira empurrar pela mesa em direção ao pontífice. Para a propaganda, com aquela sua sinceridade cativantemente simples, parecia ser hora de mudar. Ora, disse ele em tom apaziguador, de discutir algo que ele podia compreender muito melhor do que as complexidades da política europeia ocidental ou o relacionamento dos jesuítas com os marxistas. Ora para discutir o que acontecia naquela parte da Igreja confiada aos seus cuidados — os campos missionários da África e da Ásia. Propaganda havia preparado um relatório com antecedência, havia uma cópia em cada pasta de Damasco Vermelho, e o documento tinha sido lido por inteiro por todos, antes da reunião. Aquele relatório, que ele resumiu em poucas palavras, mostrava em doloroso detalhe até que ponto os missionários jesuítas trabalhando na Índia tinham ido na adulteração da fé cristã. O resumo de propaganda só abordou o significado deformado de sacerdócio, do batismo, do sacramento da Eucaristia, e da primazia e da autoridade do Santo Padre na Igreja, segundo o que os jesuítas ensinavam na Índia. Falou, então, da diluição, para formas irreconhecíveis, das crenças cristãs básicas na imortalidade, céu e inferno, no valor da oração, da mortificação e da penitência, no significado da missa e da salvação. Propaganda foi muito mais arrasadora em suas observações porque parecia não ter interesse pessoal algum. Ele tinha apenas uma pergunta, por quê? Porque haviam os jesuítas adulterado e deformado até mesmo as mais centrais crenças cristãs. Ele sabia que os próprios jesuítas se referiam à inculturação e indigenização. Mas o resultado era uma organizada e sempre progressiva descristianização daquilo que na Índia fora, certa vez, uma florescente população católica romana de cerca de três milhões de pessoas. Propaganda respondeu à sua própria pergunta no mesmo tom sereno em que a fizera. Os jesuítas, na Índia, haviam se tornado aquilo que eram porque eles e seus superiores romanos tinham continuado a seguir os ensinamentos do padre jesuíta Pierre Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin fora, na verdade, o querido dos jesuítas intelectuais, durante quase quarenta anos, apesar da condenação do homem e seus escritos pela Santa Sé, em 1960. Aqueles trabalhos, lembrou propaganda a seus veneráveis colegas nas mesmas palavras da condenação oficial, estavam cheios de ambiguidades, de graves erros, mesmo, ofendendo, com isso, a doutrina católica. Não era de admirar, então, no entender de propaganda, que se os jesuítas teimavam em seguir a estrela de Chardin, eles estivessem com ideias contrárias ao bem-estar da Igreja. Em suma, propaganda concordava tanto com a condenação do jesuíta de Chardin em 1960, quanto com a acusação da sociedade como um todo pelo Santo Padre, em 1981. A princípio parecia que Clero iria limitar sua contribuição a uma ampliação do elo indicado por propaganda entre a obra de Teilhard de Chardin e a atividade dos jesuítas da época. Por que seria, parecia eles simplesmente meditar um pouco mais sobre o problema, que as faculdades jesuíticas de filosofia e teologia no Centro Séves, em Paris, estavam organizando uma comemoração para o próximo dia 13 de junho, a fim de celebrar o centenário de nascimento de Chardin. Segundo a informação de Clero, eles assim agiam com a benção de institutos pontificais em Roma e com a aprovação do secretariado de Estado e do geral dos jesuítas. A sugestão de Clero era no sentido de que seria melhor que todos os interessados oferecessem missas pela alma de Chardin, em vez de tentarem separar suas idéias ambíguas e de agirem com base em suas teorias vagas e perigosas. A sugestão de sua santidade foi mais incisiva. O pontífice estava certo de que estátua iria comunicar a padre Arrupe a desaprovação, pela Santa Sé, da comemoração planejada. Como se verificou, Clero tinha uma ou duas outras perguntas. Havia a questão de um desolador relatório recebido no Vaticano há um ano e meio atrás, em outubro de 1979. O venerável irmão cardeal Vincente Scherer de Porto Alegre, Brasil, havia escrito em detalhes sobre o colégio Anchieta, jesuítico, naquela cidade. Segundo Scherer, livros didáticos marxistas eram usados nas salas de aula, princípios marxistas eram inculcados nos estudantes, os sacramentos da confissão e da comunhão eram ridicularizados por serem considerados anacrônicos. O que é que havia acontecido, queria saber o intrigado Clero, aquele relatório. O colégio jesuítico tinha seguido em frente, tudo satisfeito. Porque o geral Arrupe não havia corrigido aqueles graves erros. E depois, continuou Clero a demonstrar em voz alta a sua perplexidade sobre determinados assuntos, havia o estranho caso do padre Jesuíta Caprilli, que escreveu na revista oficial jesuítica, Civilta Católica, publicada em Roma. Em discussão, para Caprilli, estava a proibição católica romana, sob pena de excomunhão, de que um católico pertencesse à maçonaria. A excomunhão era letra morta, escreveu Caprilli em seu artigo, e a maçonaria estava aberta a qualquer católico. Aquilo era uma clamorosa solapa das decisões do Papa a respeito de moralidade. Como é que Caprilli podia publicar uma coisa daquelas, ainda mais com tal impunidade e com as bênçãos de seu padre-geral? As duas demonstrações de perplexidade de Clero visavam especificamente a Estato. A aliança entre o cardeal secretário e a civilta católica ora é fato conhecido. E era sabido que Estato havia passado a mão no relatório comprometedor do cardeal Scherer e o enterrara no arquivo morto. Doutrina achou que aquele momento era adequado para pôr pingos em alguns profetas Isaías. Não era só em Roma, na América Latina e na Índia que aquelas coisas estranhas estavam acontecendo, sempre com jesuntas no meio. Havia páginas de documentação nas pastas de Damasco Vermelho diante de suas eminências, sobre jesuntas ensinando, pregando e agindo consistentemente de maneira que não apenas divergia do ensinamento doutrinário da Igreja e das opiniões explícitas de sua santidade sobre as questões mais vitais, como os negava. Ele podia, ofereceu-se doutrina, apontar, em páginas daqueles relatórios, uma dúzia de nomes de destacados jesuítas europeus, duas dúzias mais de jesuítas americanos, pelo menos 25 da América Latina, mais ou menos outra dúzia da Índia, do Japão, das Filipinas, da Irlanda e da Inglaterra. Entre todos eles, até onde doutrina podia entender, a única ameaça comum era a insistência na necessidade de apoio à luta de classes. Se isso não era marxismo, então doutrina não sabia o significado do termo. E se aquele fenômeno disseminado não tinha a sanção oficial tanto do padre-geral Arrupe como dos outros superiores jesuítas, doutrina não entendia o mecanismo da ordem dos jesuítas. Pela parte que o tocava, concluiu doutrina, toda aquela situação já linha e ido longe demais. O santo padre deveria agir com decisão. Agora. Religiose fez um segundo esforço para influenciar o resultado da discussão em favor dos jesuítas. Ele estava certo de que estava vendo um profundo mal-entendido. O padre Arrupe havia reconhecido abertamente que a sociedade de Jesus tinha mudado desde o Concílio Vaticano II. E também deram bom motivo para aquela mudança, a própria Igreja havia mudado. Os católicos, a partir do Concílio, passaram a compreender que a Igreja é o povo de Deus. Não um órgão hierárquico. O papa Paulo VI havia tomado para si essa nova visão da Igreja — essa nova eclesiologia. Teólogos e bispos adotaram, com entusiasmo, esse novo ponto de vista. Os jesuítas, como os bispos, estavam simplesmente ouvindo a voz do povo de Deus. Seus inimigos, é claro, acusavam-nos de marxistas, mas na realidade, eles eram os defensores do novo conceito de Igreja. Religiose compreendia, assegurou ele ao santo padre, que em áreas isoladas da Igreja como a Polônia, aquela que era mais nova das ideias católicas sobre o que era realmente a Igreja ainda não tinha penetrado. Mas seria apenas uma questão de tempo. Sua santidade havia sido um participante ativo no Concílio Vaticano, o mesmo acontecera com doutrina, clero e vescovy. Eles tinham aceitado esse novo conceito da Igreja. Como é, então, que podiam os jesuítas ser condenados por agirem segundo aquela ideia? Só os inimigos deles — repetiu religiosia sua opinião para dar ênfase — iriam considerar o interesse dos jesuítas pelo povo de Deus como aceitação da luta das classes sociais marxista. Ao tornar a invocar o Concílio Vaticano II uma vez mais, religiosia havia se colocado novamente na área de especialização de doutrina. Doutrina agradeceu ao seu venerável irmão por esclarecer aquela ideia-chave que movia a sociedade de Jesus do padre Arrupe. A dificuldade, porém, estava em que os jesuítas e muitos bispos pareciam ter se esquecido do que o Concílio Vaticano II dissera sobre o povo de Deus. Ou seja, que aquele povo devia ser levado e guiado não por seus próprios instintos ou pela teoria social de Marx ou de qualquer outro. Ele deveria ser guiado pela doutrina e pela lei moral do Pontífice Romano e dos bispos em comunhão com aquele Pontífice. Os jesuítas tinham se esquecido disso, e alguma coisa tinha que ser feita a respeito de uma omissão assim tão séria. Foi novamente Stata que interveio no duelo entre doutrina e religiosa. E uma vez mais ele lembrou a todos os presentes que tinha sido ele quem aumentara as apostas na questão da decisão a ser tomada sobre os jesuítas. Sim, concordou o secretário, alguma coisa tinha que ser feita com referência à situação. A toda a situação. Era toda a situação da Igreja que sua santidade estava tentando melhorar com as suas viagens apostólicas e com o seu experimento polonês com solidariedade. Ainda assim, havia aquela questão do Pacto Moscou-Vaticano de 1962. E talvez fosse melhor assinalar que mesmo aquele Pacto de 1962 era apenas uma renovação de um acordo anterior entre a Santa Sé e Moscou. Stato se referia, continuou ele, às conversações mantidas em 1942, no reinado do Papa Pio XII. Foi naquele ano que Monsenhor Giovanni Battista Montini, do Vaticano, que mais tarde iria suceder ao papado como Paulo VI, falou diretamente com o representante de José Stalin. Aquelas conversas visavam atenuar as constantes denúncias violentas de Pio XII contra o ditador soviético e o marxismo. O próprio Stato estivera a par daquelas conversas. Também estivera a par das conversações entre Montini e o líder do Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, em 1944. Se qualquer um de seus veneráveis colegas à mesa quisesse, Stato se oferecia a fornecer relatórios do Departamento de Serviços Estratégicos dos Aliados, sobre o assunto, começando, lembrava-se ele, com o relatório OSS Jeremias, 1022 de 28 de agosto de 1944. Era óbvio que Stato havia confirmado suas referências em detalhe antes de ir para a reunião, aparentemente esperando exatamente a oposição que tinha sido organizada contra ele. O Papa João Paulo pareceu ter ficado sério ao ouvir a informação de Stato. Queria saber se Sua Santidade, Pio XII, tinha tido conhecimento daquelas conversações e acordos da época. Não, admitia o Stato. Mas mesmo assim continuava sendo verdade que todos têm que enfrentar duras realidades. Às vezes, os subordinados têm que agir sem o conhecimento de seus superiores, a fim de ajudarem os objetivos de seus superiores. de seus superiores. Ora, era claro que o conhecimento dos pactos de 1942, 1944 e 1962 entre Moscou e o Vaticano eram assuntos internos da Santa Sé. Assim como as conversações e combinações privadas de Sua Santidade naquele momento, com o governo americano, eram assuntos internos e privados de Sua Santidade da Santa Sé. Por isso mesmo, então, os esforços dos jesuítas deviam enfrentar realidades sociais e políticas. Eles não deviam ser pintados de marxistas. Faziam parte do fermento na Igreja. E era uma parte muito valiosa. Estato tinha chegado aonde queria. Aos olhos de muitos, tratar com os americanos era tão errado, ou pior, do que tratar com os marxistas soviéticos. Os jesuítas estavam lidando com situações em que o comunismo já predominava. Talvez os métodos deles fossem tão aceitáveis como quaisquer outros. Estato apressou-se a acrescentar, porém, que os abusos deveriam ser corrigidos. Com toda certeza, o padre Arrupe e os outros líderes jesuítas poriam sua casa em melhor ordem quando se reunissem em Roma para sua próxima congregação geral. Já estavam sendo feitos intensos preparativos. Se houvesse uma espera paciente, na opinião de Estato, toda aquela questão poderia ser regulada e ajustada. A última coisa de que se precisava, na verdade, eram maiores divisões e rupturas. Estato havia, com efeito, repetido sua oferta de uma chegada a um meio termo e renovou sua ameaça. Uma possibilidade dupla daquelas, o prato perfeito para Vescovy, acabou por atrair aquele cardeal a entrar na discussão. Seu único motivo foi o de manter a boa imagem. Afinal, a supressão generalizada dos jesuítas iria criar um grande número de claros em colégios, seminários, missões, universidades e institutos. Muitos bispos ficariam com graves problemas de pessoal. E aquilo iria sacrificar os muitos excelentes jesuítas que continuavam sendo destacados defensores do Papa e da Igreja. O que sua santidade precisava era de uma reforma dos jesuítas. E sem dúvida, como Estato dissera, o melhor seria deixar que o assunto seguisse um curso constitucional. Deixem que os jesuítas se reúnam para a sua congregação geral. Uma vez reunidos os líderes em Roma, sua santidade teria o poder jurídico de intervir e de fazer com que eles legislassem a sua própria reforma. Se necessário fosse, o padre Arrupe poderia ser aposentado. Como disseras Tato, com paciência tudo poderia ser colocado em ordem. Doutrina ficara muito pouco satisfeito com a mediação de Vescovy. O Papa Paulo VI, salientou doutrina, cujo nome tinha sido invocado várias vezes naquela discussão para justificar os jesuítas, tentara por duas vezes reformar os jesuítas usando os mesmos meios que Vescovy e Estato estavam sugerindo. Por duas vezes, aqueles meios haviam falhado. A situação exigia uma ação mais expressiva. O que, queria saber Tato, doutrina consideraria uma ação mais expressiva? Doutrina expôs claramente sua sugestão, uma ação em duas etapas. Primeiro, aceitar o pedido de exoneração do padre Arrupe. Segundo, nomear um supervisor papal para supervisionar os preparativos de uma reforma realmente efetiva dos jesuítas na próxima congregação geral. Como em geral acontecem reuniões desse tipo, chegara-se ao ponto em que todos os lados reconheciam que o melhor que cada um deles poderia fazer era aceitar uma vitória parcial. Doutrina havia começado com uma esperança de supressão total da sociedade. Estato havia defendido o Leicester Fire. A ação em duas etapas, sugerida por doutrina, era um meio termo para os dois. Era o máximo que qualquer um dos adversários podia esperar levar naquele momento. Fez-se silêncio. O Papa João Paulo olhou rapidamente para cada um dos cardeais. Todos eles fizeram sinal de assentimento com a cabeça. O secretário de Estado foi o único para o qual o Papa olhou mais demoradamente. Sua santidade teve apenas uma observação a fazer quando finalmente se ergueu para deixar a sala de conferência, ora, meus cardeais precisaram de oito votações secretas para me elegerem Papa. Muito bem. Ninguém entendeu aquela observação. Seria algum tipo de ironia? Ou uma referência ao respeito que então era devido à sua figura papal? Ou um aviso de que ele poderia angariar apoio suficiente entre os cardeais a fim de agir sem ligar para a estátua e qualquer outro na questão dos jesuítas? Apesar de todas as deliberações e de toda a Romanitá dos presentes, aquele Papa que, como certa vez ele mesmo dissera, tinha vindo de um país muito distante, onde estivera acostumado a neutralizar golpes no duelo com o dragão marxista, conseguira terminar a reunião com uma perturbadora nota de incerteza para seus cardeais de Estado. Mas de uma coisa todos estavam certos. Muito em breve, o geral Pedro Arrupe receberia uma descrição, golpe a golpe, da reunião. Ficaria sabendo de tudo o que fora dito. Iria saber que aquele santo padre não era nem um Paulo VI cuja fraqueza o tornava maleável, nem um João XXIII cujas esperanças visionárias o cigaram para as maquinações de subordinados. Iria saber que, por enquanto, havia sido neutralizado um ataque de frente à sociedade, não por amor a Arrupe ou estima pela sociedade, mas porque aquilo interessava ao plano de ação do atual secretário de Estado e às ambições pessoais de religiosia e Vescovi. Com ou sem ataque frontal, entretanto, Arrupe, o Papa Negro, era tão realista quanto Ogila, o Papa Branco. Seria apenas uma questão de tempo par que o Santo Padre avançasse sobre a Sociedade de Jesus, para reformá-la de cima a baixo, ou para acabar com a sua existência, possivelmente para sempre. Em qualquer dos dois casos, dessa vez Arrupe, que se agarrava obstinadamente à convicção de que eles seus jesuntas sabiam melhor do que o seu vigário que era bom para a Igreja de Deus, teria que deixar o cargo. O palco romano parecia preparado para uma batalha de titãs. Acontecimentos imprevisíveis e decisivos despencaram naquele palco, porém, e dançaram uma giga de ironias e tragédias. No dia 13 de maio de 1981, três semanas após aquela conferência papal particular, João Paulo II foi atingido por duas balas saídas da pistola semiautomática Browning do assassino profissional Mehmet Aliagga. Por engano, como foi explicado mais tarde, o pontífice foi levado às pressas para o hospital romano de Gemeli, em vez de para a unidade hospitalar especial organizada unicamente para uso papal. Dere-lhe sangue do banco de sangue público, o estoque particular, mantido de prontidão, nunca foi usado. Em rápida sucessão, o papa João Paulo foi submetido a duas grandes operações e sofreu as conseqüências da transfusão de sangue impuro, contraiu um caso grave de hepatite. No auge da crise do pontífice, no dia 28 de maio, morreu o cardeal Izinski, de Varsóvia. Quando o Santo Padre foi atingido pelos tiros, Estato, que na época se encontrava em visita oficial aos Estados Unidos, voltou rápido a fim de assumir o controle da Santa Sé como secretário de Estado do Vaticano. Naqueles dias agitados, carregados de desconfianças, de maio a junho de 1981, não havia certeza médica de que o pontífice iria resistir. Como se verificou, seriam necessários quase seis meses para que o Santo Padre voltasse ao trabalho que se considerava plena atividade. Em retrospecto, muitos são obrigados a concluir que havia pessoas, inclusive Estato e Arrupe, que achavam que o controle de João Paulo sobre os assuntos papais se tinha afrouxado de uma vez por todas. Eles não esperavam que ele se recuperasse, que voltasse ao trabalho cotidiano. Esta é a interpretação mais óbvia do comportamento de Estato e de Arrupe no período imediatamente seguinte ao atentado de 13 de maio. Um dos primeiros atos públicos de Estato, ao voltar, foi uma violação direta da vontade de João Paulo expressa na reunião papal, enviou uma mensagem altamente congratulatória ao arcebispo Paul Poupardi, presidente do Secretariado para os não-crentes, louvando a obra e o pensamento do padre Teilhard, cujo centenário o Instituto Catolique de Paris estava comemorando. A mensagem de Estato elogiava o extraordinário eco de sua, de Dichardin, pesquisa, aliada ao esplendor de seu pensamento, todos os quais deixaram uma duradoura marca em sua época. Foi uma enorme gafe, de uma arrogância desproporcional. E embora Estato datasse a mensagem de 12 de maio — um dia antes de João Paulo ter levado os tiros — é evidente que ela foi escrita e enviada depois do acontecimento. Arrupe seguiu o exemplo quase que de imediato, com o que pareceu um calculado e fraco desrespeito pelas opiniões e ordens de João Paulo. Enviou uma mensagem datada de 30 de maio, e foi muito mais além do Estato em seus elogios a Dichardin. Em assunto inteiramente separado, Arrupe também ultrapassou o Stato no que só pode ser classificado de sua própria arrogância de poder. Durante os primeiros dias da hospitalização e de convalescência de João Paulo, Vescovi, como presidente da Comissão Pontífica e para a América Latina, presidiu uma reunião convocada para discutir as condições centro-americanas. Obviamente visados foram os problemas da Igreja na Nicarágua e, em particular, o papel dos jesuítas e outros sacerdotes no governo marxista-sandinista, mas, de uma maneira ou de outra, o catolicismo estava em dificuldades em todos os países da América Central. O que preocupava Vescovi era o que preocupava João Paulo II, os sacerdotes da ordem religiosa, na América Central, estavam se tornando assistentes sociais e ativistas políticos. Esse afastamento da atividade apostólica estava sempre encoberto por uma expressão aparentemente inocente e inocente — diversidade de metodologia, enculturação, ou fosse lá o que fosse. Na verdade, porém, os religiosos naqueles países estavam se tornando aliados de todo e qualquer movimento esquerdista, socialista e comunista. Arrupe foi incluído como participante da reunião. Se tivesse usado de inteligência e aberto os olhos para o precipício à beira do qual vinha andando desde que João Paulo se tornara Papa, ele teria apresentado suas escusas — doença ou ausência de Roma — e enviado um inofensivo funcionário subalterno jesuíta, apenas para dar o ar de presença. Mas Arrupe parecia pessoalmente decidido a esmagar a iniciativa de Vescovy. O geral Jesunta impôs condições para o seu comparecimento à reunião. Exigiu que lhe mostrassem a agenda com antecedência. Existiu em convocar testemunhas experientes que conhecessem cada um dos seis países centro-americanos. Argumentou que a reunião deveria incluir muitos mais participantes — padres e freiras — das ordens religiosas, já que estas constituíam 70% dos padres e trabalhadores apostólicos na América Central. Arrupe, como Vescovy sabia, tinha sido eleito presidente do Conselho de Superiores Máximos de Ordens e Congregações Religiosas, um dos mais fortes e prestigiosos cargos em Roma. Carinhosamente chamado de Dom Pedro. Ele era considerado um líder, inspirador, desbravador e protetor. Além do mais, era entre as ordens e congregações religiosas que ainda queimava, na esteira do Vaticano II, a mais ardente forma de mudança e secularização. Os peritos e testemunhas que Arrupe convocou iriam cantar, todos, a mesma canção, a Igreja está se adaptando. Por uma nova diversidade de metodologia. A crescente cultura dos povos centro-americanos. Vescovy. Naquela reunião, Vescovy sofreu uma derrota e uma humilhação notáveis. A diversidade foi aprovada. A presença de jesuntas e outros sacerdotes no governo sandinista da Nicarágua foi considerada uma realidade temporária e necessária. A culpa por quaisquer problemas de vulto foi colocada na interferência capitalista e eclesiástica . Ao forçar o seu caminho para a vitória naquela reunião, porém, o próprio Arrupe havia esquecido — ou talvez nunca tivesse sabido — o adagio romano cardinalis amici debolis, inimici terribilis. Os cardeais são amigos fracos, mas inimigos terríveis. Quando João Paulo II recuperou energias suficientes e seus médicos lhe permitiram certa atividade, na segunda quinzena de julho de 1981, a decisão de afastar Arrupe por bem ou por mal já tinha sido tomada pelos inimigos dos jesuntas multiplicados na cura do Vaticano e na Igreja latino-americana. Era quase certo que Viscovi, doutrina, propaganda, plero, poderosos religiosos latino-americanos como arcebispo Alonso López Trujillo de Medellín, Colômbia, e alguns jesuítas mais velhos de tendência conservadora, anti-Arrupe, participaram daquela decisão. A Arrupe tinha que deixar o cargo. João Paulo II concordou prontamente. De fato, quando ficou sabendo como Stato e Arrupe estavam se portando, a reação do Papa foi visceral. A título de mais um ferrão na sua reação, ele decidiu não comunicar à Religiosia sua decisão papal de destituir Arrupe. Foi o equivalente a um insulto, Religiosia era o cardeal diretamente responsável pelo comportamento de todos os sacerdotes religiosos e de Arrupe em particular. Desde o atentado, João Paulo não queria coisa alguma com aquele cardeal na vida. Mas os alvos do Papa eram Stato e Arrupe. Rapidamente, ele atingiu Stato com um castigo tipicamente romano por suas transgressões. O departamento de imprensa de Santa Sé e o jornal oficial do Vaticano, L'Osservatore Romano, ambos áreas privativas de Stato, foram obrigados por ordem papal a publicar uma da declaração oficial corrigindo o elogio que Stato fizera de Chardin e repetindo a condenação de 1960. A fronta se tornava pública. Em termos de Romanità, a ação papal também era um aviso público, embora indireto, Arrupe. Mas logo em seguida veio uma ação mais direta. Stato recebeu ordens de implementar a primeira etapa das decisões papais sobre os jesuítas. Ele deveria exonerar Arrupe do cargo de geral jesuíta. Antes que Stato pudesse obedecer aquela ordem, dançou-se outro volteio na giga de ironias. Arrupe estivera fazendo uma visita às Filipinas. Fosse por causa da fadiga daquela viagem, pelo choque de um aviso em particular de Stato sobre a sua iminente aposentadoria forçada assim que voltasse a Roma, devido a alguma outra tensão violenta, ou simplesmente devido a alguma patologia anormal da natureza que pudesse ocorrer em um homem de 73 anos, Pedro Arrupe sofreu um derrame cerebral no dia 7 de agosto, ao descer do avião no aeroporto de Roma. O coágulo de sangue no cérebro o deixou paralisado do lado direito e impossibilitado de falar. De acordo com as constituições jesuíticas, numa situação dessas o vigário-geral da sociedade assume temporariamente as funções de padre-geral. Nesse caso, o americano Vincent O'Keefe, escolha pessoal do padre Arrupe para seu sucessor no generalato, e o mesmo homem que havia provocado a ira de João Paulo I em 1978 pelas suas propostas liberais relativas à moralidade católica durante entrevista a um jornal holandês, assumiu o comando da Sociedade de Jesus. Não havia dúvida alguma, na mente de qualquer pessoa e em ambos os lados daquela guerra que se desenvolvia, de que se Arrupe não se recuperasse, os jesuítas iriam aplicar a cláusula de suas constituições que previa a incapacidade total do padre-geral. Arrupe pediria sua exoneração, uma congregação geral dos líderes da Ordem seria realizada em Roma, e O'Keefe seria eleito padre-geral. Em vista da virtual certeza de que Arrupe não iria se recuperar — desde o começo, o prognóstico foi desfavorável — O'Keefe e os outros assistentes gerais da Ordem fizeram várias tentativas para reatar vários laços que Arrupe cortara com toda arrogância. Por mais que tentassem, porém, não conseguiram chegar até João Paulo, ou até Vescovi, ou mesmo aquele que já for aliado de Arrupe, Estato. No dia 5 de setembro, Arrupe foi liberado do Hospital Salvatore Mundi e transportado de volta ao seu quarto no Gesù. O assessor jesuíta de imprensa, Jean-Claude Diethe, da Companhia de Jesus, disse aos meios de comunicação que a recuperação de Arrupe iria demorar uns dois meses. Mas era apenas uma diretriz de relações públicas, como aconteceu com a onda de comentários hipócritas e elogios anedóticos que circulou em torno de Roma e da Sociedade de Jesus em favor de D. Pedro. Os superiores jesuítas estavam tentando ganhar tempo. Em fim de setembro, estava claro que, embora Arrupe não fosse morrer de imediato, nunca iria recuperar a saúde normal, nunca voltaria a governar a Sociedade de Jesus. E então ali estavam eles, os dois titãs, o Papa Branco e o Papa Negro. João Paulo, convalescendo a 36 quilômetros de Roma, na residência papal em Castel Gandolfo, enfraquecido pelo choque das balas disparadas por Águica, enfraquecido ainda mais pelas sucessivas operações e por uma hepatite virulenta, recebendo diariamente informações cada vez mais sombrias sobre o destino do seu filho da esperança, o Solidariedade, lá na sua adorada Polônia, e privado da assessoria e do apoio moral do cardeal Izzynski. E Pedro Arrupe, deitado em seu leito na sede romana dos jesuítas, imobilizado pelo ataque, aparentemente ciente do que se passava à sua volta mas impossibilitado de falar de maneira coerente. O Conselho de Assistentes, órgão especial de Arrupe, sem saber o que estava por vir, ocupava-se em procurar a melhor maneira de obter a permissão papal para convocar uma congregação geral, a fim de que pudesse eleger um novo geral. O fato de o grupo não ter conhecimento da decisão de João Paulo foi um triunfo da confidencialidade. Porque nos ventilados corredores do Vaticano, onde segredos sopram continuadamente em torno dos ouvidos dos que estão sempre na escuta, o verdadeiro segredo é raro. Mas João Paulo II estava zangado, não queria que ninguém tirasse a espoleta de sua bomba. Quando ela veio, houve algo de pungente e intrigante no último grande entrechoque entre aqueles os dois titãs. Nas circunstâncias, e em termos romanos, talvez o maior castigo tenha cabido a Stato, que havia, tole e diretamente, transgredido as intenções de João Paulo no momento em que este estivera mais fraco, e fora conivente com a insubordinação de Arrupe. Pois João Paulo decidiu lançar sua bomba sobre Arrupe e os jesuítas pelas mãos do próprio Stato. Cedo, no dia 5 de outubro, a figura baixinha do secretário de Estado surgiu, atravessando as portas de bronze do Vaticano. Caminhou às poucas centenas de metros até o outro lado da praça de São Pedro, dirigindo-se no número 5 do Borgo Santo Espiritu, e apareceu, sem ser anunciado, diante da porta da frente da casa jesuítica onde Arrupe estava acamado. Levava uma mensagem papal para o padre-geral. Deixaram-no entrar. Ele subiu as escadas, foi levado até ao quarto de Arrupe, e caminhou até à cabeceira da cama. Ficou de pé ao lado da forma paralítica do velho basco e leu a carta de João Paulo. Eu queria ter condições de trabalhar com vocês. Escrevera João Paulo, nos preparativos da congregação geral. Mas as balas do assassino no dia 13 de maio e o derrame de Arrupe no dia 7 de agosto tinham acabado com toda aquela parte do plano. E, por isso, decidi nomear um delegado pessoal. Verdadeiramente, aquela carta excluía Pedro Arrupe do generalato para sempre e exonerava o caífe de seu cargo de vigário-geral da sociedade. Ele retirava todas as esperanças de ser eleito geral por uma congregação subsequente. Não era o controle do poder por parte de João Paulo que havia terminado. O delegado pessoal do pontífice superior temporário da sociedade era Paolo Deza. Com quase oitenta anos de idade, quase cego, uma autoridade em educação superior, antigo mestre de Romanità, homem que armazenava em sua memória uma enorme quantidade de fatos e números, Deza granjeara renome há quase quarenta anos antes, no pontifico anando do Papa Pio XII. Tinha sido confessor dos papas Paulo VI e João Paulo I. Um dos velhos especialistas romanos, Deza, quase que sem deu-não vida alguma, fora chamado durante as fases finais das consultas entre Viscovi, João Paulo II e os outros notáveis escureais. O Papa, observou um jesuíta, está demonstrando seus poderes divinos ao dizer a Deza, Lázaro. Apareça. Deza era, realmente, idoso e frágil, mas tinha mais habilidade em seu repertório, mais aço em seu jeito pianíssimo, do que muitos milhares de homens mais moços. Para a assistente de Deza, João Paulo nomeou um sardo, Giuseppe Pittal. Pittal obtivera doutorado em ciência política em Harvard, e tinha sido nomeado por Arrupe Ocafe províncial do Japão e presidente da Universidade de Sofia, em Tóquio. João Paulo conhecerá Pittal em fevereiro daquele ano, durante a sua viagem ao Japão. A eliminação de Arrupe Ocaife, a nomeação de um delegado pessoal do Santo Padre junto à sociedade de Jesus, e à incerteza com relação ao próximo movimento de João Paulo provocaram pânico entre os provinciais jesuítas nos Estados Unidos, que tanto haviam se embrenhado no caminho pelo qual Arrupe os guiara. Eles encaminharam um questionário preocupado à Deza, mesmo antes de ele assumir oficialmente o cargo. Qual era a posição das constituições da sociedade? Suspensas? Totalmente, ou em parte? E agora, o que iria acontecer? Qual a constitucionalidade dos atos do Papa? Eram legais? Quais os poderes de Deza? Ele podia passar por cima dos provinciais? Substituí-los? Podia dispensar jesuítas da sociedade? A congregação geral estava adiada indefinidamente? Quando poderiam eles eleger um novo geral? No dia 26 de outubro, Deza despachou Longo Telex em resposta. Tranquilizou os jesuítas americanos quanto às constituições. A convocação da congregação geral, entretanto, tinha sido adiada para que houvesse melhor preparação. No dia 30 de outubro, Deza assumiu formalmente o comando da sociedade, rezou uma missa concelebrada e disse a homilia no jesu. Do púlpito, apresentou outro e ainda mais perturbador motivo pelo qual a congregação geral fora adiada pelo Papa João Paulo II, o Santo Padre achou melhor esperar até que seja promulgado o novo código de lei canônica. O que é que a sociedade? Imediatamente, isso provocou temores ainda piores. Na nova lei da Igreja, será que a sociedade seria despida de seus privilégios? Talvez colocada sob a jurisdição de bispos locais? Talvez novas leis fossem proibir que os jesuítas fizessem o que estavam fazendo? O pânico aumentou. Deza, entretanto, continua imperturbável. Na verdade, o novo código seria promulgado por João Paulo no dia 25 de janeiro de 1983. Não houve legislação para mudar a situação da sociedade de Jesus. A intervenção de João Paulo no governo da sociedade foi uma coisa irritante e um dissabor para a estátua e para a religiose, mas para os colegas de Arroupi naquele governo, foi um ultrágio moral e uma devastação, uma total e avassaladora surpresa. Isso, disse um advogado jesuíta, é um pasmoso salto de total ilogicidade. A maioria dos 26.622 membros da sociedade em 1981 esperava algum ato papal naquele sentido, a fim de corrigir as desordens entre eles alguns observadores mais íntimos dizem que uma maioria de jesuítas abaixo do nível de administradores, padres paroquiais, simples professores e instrutores etc., apoiaria o ato de João Paulo. Mas para os pensadores avançados e para os membros da sociedade em todo o mundo, era inconcebível que uma maioria recebesse com agrado a intervenção papal. É provável que existam apenas cerca de 8% de jesuítas no mundo. Observou um jesuíta baseado em Roma, que possam levar a mão ao coração e dizer, obrigado, Papa João Paulo. Um papa, este papa, ousara intervir diretamente na direção dos jesuítas. Agora o papel, o dever deles, era resistir enquanto a intervenção durasse. O fato lamentável e revelador é que a liderança jesuíta e os pesos pesados intelectuais gritaram como se fossem sócios de um clube exclusivo e autônomo cujas preciosas liberdades fossem subitamente retiradas por uma mão rude e ilegal. A reação daria livros sobre a deterioração da obediência na sociedade. Afinal, os papas não são imortais. Era uma frase consoladora usada com frequência na época. Como era inevitável numa organização como a sociedade, o ponto de vista corporativo prevaleceu em público. Mais de 5 mil cartas de protestos de jesuítas de todas as partes do mundo foram despejadas sobre o jesu, todas condenando o ato de João Paulo. Na Alemanha ocidental, 18 jesuítas, inclusive o peso pesado teológico de sua época, Karl Haner, dirigiram uma carta a João Paulo II, na qual declararam que não reconheciam o dedo de Deus nessa medida administrativa. Eles estavam chocados com falta de confiança dele em relação ao padre Arrupe. A atitude de João Paulo é parte de nossa experiência que nos diz que nem mesmo a mais alta autoridade da Igreja está imune a erros. E então veio a ameaça de retaliação por meio de uma revolta. A Santa Sé só é superior à da sociedade dentro da estrutura das Constituições aprovadas pela Santa Sé. Portanto, a interferência de vossa santidade põe em dúvida fundamental a nossa lealdade a Jesus Cristo e à Igreja. Em outras palavras, se vossa santidade violar as Constituições, nós nos sentiremos à vontade para desobedecer à vossa santidade. É claro que, como acrescentou outro jesuíta romano, não se discutia qualquer erro por parte de Arrupe. Este ato mais recente contra os jesuítas envolve a submissão do Cardeal Baggio e do Cardeal Lopes Trujillo às empresas multinacionais e seus amigos do Opus Dei. Houve, de fato, verdadeiros rios de tinta jesuítica despejados em quilômetros de papel. Provinciais, professores de teologia e ativistas escreviam para dizer uns aos outros que estavam zangados com a nomeação, por João Paulo, da equipe de Zapital, e que estavam lutando para dominar aquela raiva. Em publicações jesuíticas, editoriais e mais cartas à nula atacavam o Papa, o Vaticano, a Igreja Institucional e o governo e o sistema econômico dos Estados Unidos e da maior parte do mundo livre. Este caso assinala o repúdio papal à leitura liberal do Vaticano I. do Cardeiro. Como dizem lá no Oeste, a sociedade é um espinho sob a sua ela. Esta tentativa de sequestrar a sociedade. E iam por aí afora os comentários dos jesuítas. O conselho de superiores máximos, do qual Arrupe fora o chefe indiscutível e que foi assumido pelo mestre-geral dominicano, Vicente de Coesnongli, planejou fazer o seu vigoroso protesto ao Vaticano. Se o Papa podia arrancar Arrupe do cargo, poderia fazer o mesmo com o chefe de qualquer outra ordem. Quando Desipital enviaram um documento à sociedade toda dando algumas diretrizes iniciais de bem anódinas para o que chamavam de renovação, o alarido foi mais uma vez ensurdecedor. Os superiores das províncias de Chicago e Maryland, da sociedade, expressaram sua raiva em termos que pouco deixavam à imaginação. Um destacado superior jesuíta da província de Chicago, homem já conhecido como violentamente anti-papal e anti-igreja institucional, ridicularizou a ideia de voltar à formação religiosamente rigorosa de jovens jesuítas. Não podemos voltar ao monasticismo. Enquanto isso, a observação mais favorável divulgada pelos jesuítas sobre o velho padre Desa era a de que ele era antiquado. O epíteto mais brando usado para ele pelos seus estarrecidos colegas era o Cossaco. Por toda a crítica amarga e todas as objeções e irrestritas a São Papa ocorria uma igualmente irrestrita exigência de que aqueles que reagiam com tanta violência e que com toda arrogância criticavam o Papa deviam ficar imunes a todas as críticas contra eles próprios. Aquele que não deram importância, jesuítas ou não jesuítas, àquela exigência arrogante, e condenaram os atos rebeldes dos jesuítas que estavam no comando, foram imediatamente cercados, virtualmente afogados numa violenta onda de reclamações centímetros altos brados e depois enterrados sob as reclamações contra a supressão da dissidência democrática na Igreja. Enquanto isso, Estato, que estava ali há muito mais tempo e havia suportado mais provações do que a maioria dos jesuítas, tinha experiência suficiente para sentir certo consolo mesmo naquela mais amarga das situações. Ele achava que Dês e Pital, cada qual por motivos muitíssimo diferentes, iriam solucionar a dificuldade com o Papa João Paulo I sem qualquer alteração substancial no status quo. A primeira vista, a escolha de Dês parecia ótima do ponto de vista papal. Sua idade, sua associação com Pio XII, sua ficha de religioso obediente, sua devoção à Santa Sé, seu papel como confessor dos Papas Paulo VI e João Paulo I, tudo augurava bons resultados. Pital, enquanto isso, era escolha do próprio Dês aí, segundo se dizia, era amigo de João Paulo desde a visita do Papa ao Japão. Inconscientemente, porém, João Paulo havia escolhido dois homens que, por mais que quisessem, não poderiam fazer o que ele queria quanto à sociedade de Jesus. Em sua idade avançada, Dês era um jesunta leal até a medula. E era a encarnação da Romanità. Na verdade, ele absorverá a Romanità como se ela lhe tivesse penetrado pelos poros. Para ele, o principal objetivo numa instituição como a Santa Sé, onde a realidade dominante é uma realidade política — o poder papal — era observar os esperados rituais e formas que davam à Romanità a sua fachada segura. As palavras certas, a necessária declaração de propósito, a repetição oficial de fórmulas sobre fé e padrões morais — eram estes os ingredientes da reconciliação e da paz. Por outro lado, todo e qualquer sinal de desentendimento, rebelião, revolta, ou independência era desnecessário e derrematada estupidez. Lealdade jesuítica, aliada ao domínio total da Romanità, é uma combinação eficaz. Na análise de Dêza, nada havia de errado com a sociedade como um todo. Não poderia haver. Dêza nem podia pensar que uma reforma dos padrões morais e uma alteração da concepção teológica dos superiores jesuntas e intelectuais pudessem ser necessárias. Se os jesuítas tinham encontrado dificuldades junto à sua santidade, era porque algum imbecil, em algum lugar, violara os planos gerais de organização, aceitos, pecara politicamente. Deixara de perceber e entender que, para Roma, autoridade é poder — como deve acontecer com toda a autoridade espiritual autêntica. Em suma, alguém não conseguirá entender o supremo valor político das relações jesuíticas com o Papa e com o mundo exterior. Para Dêza, então, como para a grande maioria dos superiores máximos jesuítas, não havia problema ou dificuldade real, na sociedade, quanto à doutrina da fé, ao voto de obediência ao Papa ou aos ensinamentos morais da Igreja. A verdadeira tarefa de Dêza — e de qualquer mente que funcionasse como a de Dêza — era poderoso. A verdadeira tarefa de Dêza — e de qualquer maneira que a sociedade pudesse ser aceita, voltasse a gozar de seu prestígio e pudesse continuar seu caminho sem ser mais perturbada pela dificuldade que João Paulo II havia criado. Uma pessoa se tornava aceitável ao observar os planos gerais de organização e as convenções da Romanità. Com isso, fazia uma bela figura. Isto é, causava ótima impressão à Santa Sé porque estava em ordem, ao público em geral, porque ocupava um lugar de honra no Vaticano, e aos jesuítas do mundo inteiro, porque os superiores romanos da ordem ocupavam altas posições no Vaticano. Bela figura em toda parte — era o objetivo e o ideal de Dêza. A solução de Dêza, em suma, tinha tudo a ver com a restauração de relações, e nada a ver com abusos intra-sociedade. A Romanità se especializa na bela figura. Pital tinha antecedentes diferentes dos de Dêza. Não era italiano, mas sardo. Atingira a maturidade não em Roma, mas como províncial do Japão, onde havia sucedido Pedro Arrupe naquele posto e depois trabalhara sob a direção e inspiração de Arrupe durante quinze anos. O seu jesuitismo era o jesuitismo de Arrupe. E como Arrupe, ele agora tinha sido chamado das províncias para Roma, aquela capital com cujo poder ele tivera que ilutar lá de seu posto distante. Mas ele, com mudeza, sabia aquilatar o valor das relações jesuíticas com o Papa e com o mundo em geral. As objeções do Papa, então, na mente de Dêza e Pital, diziam respeito às aparências de desvio da norma romana. Sim, os jesuítas talvez tivessem sido considerados egregiamente afastados das fórmulas padronizadas que Roma espera ver em documentos escritos, e instruções de superiores e subordinados, na repetição periódica de sentimentos de lealdade. Nisso, porém, eles viam apenas — talvez com um pouco de exagero no entusiasmo — manifestando o espírito da nova Igreja Católica nascida do Concílio Vaticano II de 1962 a 1965. Era o espírito do Vaticano II que os levava ao excesso. Quanto aos jesuítas de idéias mais tradicionalistas, aqueles que se opunham à maneira pela qual a sociedade se desenvolvera, eles simplesmente partilhavam com o Papa João Paulo uma teologia que era anterior ao Concílio Vaticano II. Arrupe, Dês e Pital, enquanto isso, juntamente com todos os superiores provinciais da Sociedade, marchavam ao som da nova teologia pós-concílio. A tarefa que Dês e Pital enfrentavam, portanto, era uma tentativa radical de restaurar a bela figura da Sociedade de Jesus. O Santo Padre teria que ver instruções de Dês e Pital a todos os jesuítas enfatizando as fórmulas tradicionais de Roma. Os superiores da Sociedade teriam que fazer reuniões, criar grupos de estudo, realizar assembléias provinciais, discussões internas, e coisas que tais, a fim de mostrarem seu ávido interesse no chamamento à ordem feito pelo Papa. De cada superior local, os superiores romanos teriam que receber extensos e detalha dos relatórios sobre como tudo estava sendo levado adiante. A dissensão dos membros mais tradicionalistas que ameaçava a unidade visível da Sociedade tinha que ser abafada, isolada, retirada dos olhos do público. Se tudo mais fracassasse, e devido ao fato de que a aparência de unidade era bastante essencial para a reforma de Dês e Pital, os dissidentes que persistissem teriam que ser discretamente dispensados da Sociedade. Continuidade era parte essencial da forma que Dês avisava demonstrar. Dês insistia, de fato, na continuidade com Arrupe e sua liderança. Ele cumpria a sua missão papal com o conselho e a ajuda dos homens que Arrupe havia colocado em posições de autoridade sob cujas direções a Sociedade se deteriorara. Não foi surpresa, para a estátua e outros que compreendiam a romanita e a mente de Dês, o fato de o supervisor papal não ter tocado, de maneira alguma, nos administradores jesuítas que tinham sido responsáveis pela situação política e teológica que provocara a ira de três papas e a intervenção direta de João Paulo na governança da Sociedade. Não houve exigência alguma, na gestão de Dês e Pital, não mais do que houverana de Arrupe, de obediência, pelos jesuítas, a ensinamentos específicos da Igreja — sobre infalibilidade papal, aborto, homossexualismo, divórcio e marxismo. Eles insistiam, entretanto, bem mais do que Arrupe havia feito, para que os dissidentes mais extremados da doutrina católica na Sociedade calassem suas vozes até que a Sociedade pudesse, uma vez mais, escolher o seu superior geral, fechando, assim, a porta a um feliz incidente de intervenção papal direta. Enquanto isso, Dês a começou uma procura muito discreta, mas cuidadosamente dirigida, por um candidato adequado para ser o próximo geral. Alguém já estabelecido por méritos próprios, bem-sucedido em sua carreira, de virtude confiável, inteligente no que se referisse a Romanitá, papas e cardeais. Alguém religiosamente impecável. Alguém capaz, pelo caráter e pelo jesuitismo, de guiar a Sociedade através do período previsivelmente difícil de gestão desse Papa Apolonês. CONCTANDO REGETUR MUNDUS. CONCTANDO REGETUR MUNDUS.